Só aceito o veredito do juiz pra minha gente Se Deus em pessoa garantir seus antecedentes Vai se fuder com sua toga arrombado Seu Eduardo, seu que cê fez nos verões passados Ladome não adianta comprar cartão de orfanato Se sua missão produz menor abandonado Quem planta fome não se livra da use como karma Pagando de santa puta, doando cesta básica Também quero corrigir o código de quarenta Estipular pro granfino egoísta uma sentença Capítulo 1, disseminou inanição Capuz na cabeça e plou, plou no paredão Vou mandar pro Vaticano e-mail o alarmista 519 milhões de possessões demoníacas Sem exorcismo vão ligar pra secretária de segurança Cobrando policiamento, ampliação da matança Comunico que o vídeo com refém não é da Al-Qaeda É outra produção independente da quebrada Usa a cena do empresário da viação que implora Pra ser indenizado pela colonização predatória Seu perigo porque sei que é operação policial Com saldo de trinta mortes é extremismo social Sou perigo porque meus heróis combatiam a segregação Enfrentando o jato d'água e pastor alemão Mesmo com o juiz querendo minha carne jaulada Continuo expondo o sangue da guerra não declarada Mesmo com a polícia me querendo na cova rasa Continuo expondo o sangue da guerra não declarada Mesmo com o playboy querendo minha mente alcoolizada Continuo expondo o sangue da guerra não declarada Mesmo com o político querendo minha voz silenciada Continuo expondo o sangue da guerra não declarada Quem segue a trilha da avareza no novo inferno de Dante Tem que estocar próteses pros próximos implantes Rezar pro bico seguir o Z4 no ato heróico Pra não acabar desaparecido e ter velório simbólico Seu pastor financeiro não influencia Porque na Finlândia não tem resgate em delegacia Quando o milagre econômico é de verdade Mãe não tenta vender recém-nascido e maternidade 500 anos se passaram e ainda invasou Dá espelhos em troca dos nossos bens de valor Foram salário estratégico, compram sua saúde Sua liberdade de brinde levam sua juventude Por meio dessa firma o que faz dos belos gols Só te deixo vencer os tapas da escala de Black Gol, meteu o cortador, abraço no copo da construtora Em 20 anos devolvem sua coordenação motora Patina não é Blackwater do boy na classe E É matar o bispo que vem de cura, falsa do HIV É jogar do helicóptero, ter a foto do marginal Faz 9 e 10 no gueto ter processo criminal Sempre de igualdade, féria, lei de segurança nacional Pode vir, força, tarefa e delegado geral Permaneço contra quem nos faz render o motorista Até que a carga seja entregue na rede varejista Mesmo com o juiz querendo minha carne jaulada Continuo expondo o sangue da guerra não declarada Mesmo com a polícia me querendo na cova rasa Continuo expondo o sangue da guerra não declarada Mesmo com o playboy querendo minha mente alcoolizada Continuo expondo o sangue da guerra não declarada Mesmo com o político querendo minha voz silenciada Continuo expondo o sangue da guerra não declarada Se tiver outra encarnação quero voltar assassino Pra mão sapa junto com pele de político Vou fazer igual Mac faz com rebanho bovino Facão no pescoço com condenado ainda vivo Violento não é o rap é a primeira dama em ação Roubando da merenda pra comprar ração Tirou do aluno pra dar pro lulu Da pomeranda e vingoli sem saco de oca No bagama por grama no fico show não sou Um Jim Jones moderno que conduz com mentira Seguidores pro inferno Se não fosse a pressão internacional Seríamos nós e não bigos do instituto royal Sabe quando vamos ter? Onibus espacial Quando idade ativa no morro não for pra maca de metal Quando não vemos o terror no olho do esquartejado Colocado pelo estivo e descaracterizado Boy me deixa feliz saber que seu tumor Seria curado pelo sabotado que se fuzilou Pra você desejo a morte lenta e dolorosa Ser feito da anestesia intravenosa Realmente não nos enquadramos na luta de classe Relatada nas obras de Karl Marx Luta significa agressão mútua Não povo dizimado em silêncio por filhos da puça Mesmo com o juiz querendo minha carne jaulada Continuo expondo o sangue da guerra não declarada Mesmo com a polícia me querendo a cova rasa Continuo expondo o sangue da guerra não declarada Mesmo com o playboy querendo minha mente alcoolizada Continuo expondo o sangue da guerra não declarada Mesmo com o polícia me querendo minha voz silenciada Continuo expondo o sangue da guerra não declarada